O que que eu vejo que tá acontecendo na nossa sociedade? Não tem nada a ver com o Red Pill. O Red Pill é uma das coisas. É um recorte. É um recorte. Então, o que que tá acontecendo? Tá passando o tempo e a gente tá se desconectando uns dos outros. Perfeito. Se você for olhar, é difícil você achar um sofrimento que não tenha a ver com conexão. Então, por exemplo, tá? Uma pessoa vem no meu consultório com sofrimento porque ela não encontra alguém. Você tá falando de falta de conexão. Perfeito. Ou ela vem dizendo que ela não tá feliz no casamento. É falta de conexão. Sim. Ou ela vem dizendo que ela não tá feliz no trabalho, ela não acha o propósito dela. Falta de conexão. Não tá bem com o chefe? Não gosta do chefe? Falta de conexão. Me fala. Ah, eu era religioso, eu não consigo mais acreditar em Deus. Falta de conexão. Sim. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu quero da minha vida. Falta de conexão até consigo. A gente tá vendo uma sociedade completamente com falta de conexão. E olha que maluco. Aí vou falar de ciência. A Harvard fez uma pesquisa de 80 anos, é uma das maiores pesquisas e mais importantes sobre a felicidade. Tá. Pegou pessoas lá do começo da vida, milhares de pessoas e acompanhou até 80 anos, acompanhando pra saber lá no finalzinho da vida. E aí? O que que te faz feliz? O que que você acha que as pessoas responderam? Eu responderia família, filhos, alguma coisa nesse sentido. Conexão. Ah. Certo? Sim. Família, amigos, né? Meus amigos, aquele amigo, não é meus amigos, meus amigos, né? Sim, sim. Meus amigos, minha família, meus filhos, meus pais, assim, é muito comum. Esse era o resultado da pesquisa. Conexão, tá? Aí, hoje, na psiquiatria, por exemplo, quando você trata um paciente com depressão, você que tá com depressão, com ansiedade, com qualquer transtorno, a psiquiatria não medica só, ou pelo menos não deveria só medicar, a gente cuida de coisas biológicas, você precisa dormir bem, você precisa se nutrir bem, você precisa fazer atividade física, são coisas que fisiologicamente a gente já tá comprovado que faz bem, mas a quarta coisa que eles pedem pra fazer é ter vida social, que é conexão. Perfeito. Tá? Sim. A gente tá precisando se conectar. Amigo, né? Se você tá, não sei se você já passou por algum momento difícil, se você passar por um momento difícil e tiver um amigo do seu lado, você sofre menos. Com certeza, com certeza. Ou família, tal. Ou familiar, algum apoio, né? Eu tenho amigas assim, cara, eu não consigo nem chorar, porque quando eu choro, eu falei, a última vez que eu mandei mensagem pra elas que eu tava triste, né? E chorei por uma perda que aconteceu, eu fiz um grupo de WhatsApp com duas amigas, elas me deram apoio, ai, putz, entendo como você tá, tal, que alívio. No final, cara, tinha passado 10 minutos e eu tava rindo ali. Que é o famoso ombro amigo, né? Que a gente costumava falar antigamente. Isso, que é muito delicioso, né? Então, a gente precisa muito dessas conexões, tá? Pra ser feliz. Então, hoje, uma indicação para paciente é volte a se reconectar. Ah, mas eu não tenho muito amigo, se eu tiver um, faz novo amigo. Enfim. E o que que é, o que que são esses grupos? Red Peel, ou grupo político, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou palmeirense, eu sou corintiano. É um descolamento, né? Né? Isso tudo, é... Quando a gente fala o que a gente é, a gente tá falando o que a gente não é. Então, a gente se separa dos outros. Entendi. E isso vai desconectando, e a gente tá demais desconectado. Nós somos o país número um em ansiedade. Você acredita que a tecnologia tem um dedo forte aí, né? Tem, tem. Porque a gente se conecta virtualmente, eu tenho... Não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Nem de longe. E sabe por que não é a mesma coisa? Porque tem pesquisa mostrando que o abraço, por exemplo, se você receber um abraço, um carinho, você libera neurohormônio protetivo pro seu coração. Aqui, filme, me filme aqui, Lucas. Mais toque, menos touch. Ah.